Música Senhoras e senhores, um bom dia a todos. 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 Dando prosseguimento, passaremos ao descerramento de um conjunto de duas placas que registra o ato de hoje, com os seguintes dizeres. Primeira placa. Segunda placa. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 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 4. 4. 4. 4. 5. Dando continuidade a este evento, ouviremos a coordenadora do grupo de sistemas, Maria Luísa Malvese. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos usuários. É o termo utilizado para a hora que a gente fala com os usuários de TI. Eu acho que vocês são mais do que usuários. Vocês são, na verdade, parceiros da área de informática. Eu compartilho com vocês o meu alto grau de satisfação por estar aqui hoje, representando a área de informática. Qualquer um de nós poderiam estar fazendo esse momento porque isso é um orgulho geral. É uma honra ter esse direito da fala. Tenho certeza que outras pessoas poderiam estar falando com o mesmo orgulho que eu tenho do que nós temos nesses 30 anos de informática aqui no Hospital de Clínicas. Na organização desse evento, a gente poderia ter simplesmente se limitado à inauguração da rede. A gente achou por bem fazer um processo mais de resgate da história. Essa placa é fruto de um levantamento muito forte que a gente fez nos documentos, nos guardados. Achamos seu arno lá com o ato de criação. Quer dizer, essa cultura de informática tem 30 anos. Então, assim, nós não poderíamos simplesmente estar hoje inaugurando só uma rede. A gente está fazendo um novo marco. Esse trabalho tem que ser resgatado para que a gente não possa receber só atualmente o que está acontecendo. É muito importante esse passado que gerou essa situação hoje. Quando vocês olharem a placa depois, na hora que puderem fazer a visitação aqui, vocês nos perdoem se esquecemos de alguns momentos que deveriam estar registrados. É que eram tantas realizações que, de alguma maneira, ele tinha que se limitar ao espaço também. Essa dependência, se o termo é, podemos dizer assim, de TI no hospital, é uma dependência louvável. Significa que nós estamos no avanço. Nós estamos se utilizando de TI, tecnologia da informação, ou informática, ou sistemas. O nome que a gente quiser chamar tem a ver com todo esse trabalho que a gente pode desfrutar para realmente sustentar resultados. Esse ambiente aqui, denominado sala de controle, antigamente chamava sala de operação. O que nós temos aqui? Nós temos todo um processo de monitoramento do que acontece no nosso AGH, na nossa rede, nos nossos servidores que estão rodando também sistemas que não foram desenvolvidos por nós, mas tem tanta importância quanto o Honda, o sistema da nossa folha. A gente achou por bem buscar trazer uma segurança para esse ambiente. Para poder fazer essa segurança, considerando que esse data center é o coração, é o sistema nervoso, é o professor Selic, que já esteve aqui com a gente, dando nome a todos esses elementos que estão instalados aqui, como sendo assim, o cerne de onde roda todos esses processamentos do AGH, da rede. É importante que tenha segurança esse ambiente. Então, nós estamos com a instalação da biometria para poder realmente garantir o acesso restrito a esse ambiente. Para vocês terem uma ideia, com a expansão que o GECIS foi tendo, pessoas, áreas, a microinformática, a oficina estava dentro desse ambiente. Então, nós conseguimos a aprovação, o GECIS vai ganhar uma ala nova que vai ficar aqui do lado direito, já aprovado, já está em processo de obra, vamos falar assim. Quando nós comentamos que o SAMIS está reduzindo, o GECIS está crescendo. Porque a gente se considera uma extensão do SAMIS. A gente se considera uma extensão da área administrativa também. A gente percebe que todo esse grupo, todas essas pessoas que estão aqui, não são só profissionais de TI, profissionais de saúde. São profissionais do hospital de clínicas à busca dessa tecnologia da informação que nos dá tanto respaldo. Esse data center, o termo que a gente colocou na placa ali fora, tem a ver bem com esse espírito. Quando a gente monitora um ambiente da rede, vocês vão falar assim, Puxa vida, essa rede que está sendo inaugurada hoje, a nova rede, é uma rede de alta velocidade. Nós saímos de 100 megabits para gigabits. O que isso vai proporcionar? Isso vai proporcionar todo esse tráfego que a gente tem alto. Se a gente puder fazer uma analogia, eu faria com a parte, nós estamos oferecendo mais rotas aéreas. Os nossos aviões vão poder ser de maior grande porte. Pensem o seguinte, com essa possibilidade dessa rede com maior velocidade, nós vamos poder oferecer o que a gente chama de tráfego de alto volume, imagens, por exemplo. Só que a gente não pode ficar só na rede. Se todos aqui utilizam a AGH, devem dizer, mas, Puxa vida, a lentidão do AGH está visível. O que acontece? Quando a gente amplia as rotas aéreas, a gente tem que cuidar dos aeroportos também. Então, assim, o nosso aeroporto é aqui, é onde está o banco de dados do AGH. Também previsto uma ampliação já no nosso planejamento. Não pode passar de março a abril, essa atualização do armazenamento da AGH vai acontecer. Quando a gente fala em rede, a gente fala na possibilidade da rede sem fio. Vocês vão poder perceber na amostra tecnológica, que está numa sala ali, a primeira, nas duas primeiras salas, para tirarem mais dúvidas. Eu só vou tentar resumir de uma forma bem simples. Nós vamos ter quatro redes. Os nossos pacientes vão poder chegar aqui, pacientes e até fornecedores, por que não, né? E abrirem seu notebook e vão poder receber uma mensagem. Procurem a área técnica para habilitar aquele equipamento. Nos moldes que hoje num aeroporto acontecem. A rede 2 já seria o momento que você já, que esse paciente já está habilitado a usar essa rede. E vai ter uma tarifação, estamos avaliando como é que vai ser esse processo. A rede 3 vão ser os nossos equipamentos, nós que somos profissionais do hospital, que temos os nossos notebooks, nós vamos chegar aqui, vamos habilitá-lo e vamos poder chegar até o AGH mobile. Vou poder ir para a internet com o meu equipamento habilitado. E a quarta rede, quando a gente fala quatro redes, imagine quatro redes que uma não interfere na outra, garantindo a segurança entre elas, né? E a quarta rede é a nossa rede como se nós tivéssemos ligados pelo fio azul. Ontem, né, para que a gente pudesse falar com bastante conhecimento de causa, juntos, eu presente, no nono norte, oitavo sul, onde pegamos um notebook, abrimos totalmente sem fio e acessamos o AGH, navegamos no AGH e, vamos dizer assim, isso já é possível. Então, já estamos com a rede, vamos dizer, inaugurada. Eu aproveito e registro a presença dos dois fornecedores dessa nossa empreitada, que é a NetSul e a Tricom. Então, com a gente ali. Se a gente está nessa situação da rede, o que mais temos de desafios pela frente, né? A certificação digital. Então, nós estamos falando de um cartãozinho, smart card, né? Que tem um chip onde eu posso realmente ter validade jurídica. Significa que nossos médicos, nossos profissionais de saúde, quando assinarem um sumário de alta, quando não, já estão. Estamos no trabalho de projeto piloto, né? Estamos com cinco ou seis médicos já fazendo isso. Esse cartãozinho é colocado num leitor e aquele documento passa a ser assinado, ou melhor, certificado digitalmente. Tem validade jurídica, né? Hoje, com esse cartãozinho, eu posso vender minha casa, vender meu carro. Então, assim, a parte das senhas passa a ser muito mais qualificada. Eu estou com um cartão de certificação digital. O Conselho Federal de Medicina emitiu esse mês uma exigência para que o prontuário eletrônico das instituições de saúde realmente só poderão se eliminar. o papel, que é o nosso sonho, né? Desde que tenha certificação digital. E o hospital já é uma realidade isso. Gostaria de falar um pouquinho da telemedicina também. No centro de pesquisa, no subsolo, a gente já tem o nosso estúdio de telemedicina. Quando eu falo o nosso, não é nosso GCIS, é nosso hospital. É bem assim que a gente tem defendido. Todos nós aqui podemos falar desse assunto sempre no nós, né? Essa sala da telemedicina já nos permite videoconferência, nos permite todo um processo que está se iniciando, podemos dizer assim, de construção de cursos à distância. Nossos Grand Houses já são online, já ficam disponíveis na internet. Não sei se esse evento, hoje nós estávamos fazendo um teste, não sei se deu certo. Esse evento está sendo filmado para passar online na internet. Isso é só um exemplo, não é porque a gente acha que o nosso evento é importante. A gente acha para mostrar que poderia estar sendo uma cirurgia, poderia estar sendo uma aula. Então, essa tecnologia já está disponível e a gente pode utilizar. Então, o hospital, agora em 2007, entrou para o RUT, Rede Universitária de Telemedicina, com aportes de investimento para que a gente possa adquirir mais equipamentos. Então, assim, é importante comentar, aqui no nosso corredor nós temos o filminho, não sei se todos conseguiram ver. Ele vai ficar rodando depois do evento, né? Ele é só um clipe, nem é filme. Uma coisa bem que o Marcos nos ajudou a construir, as altas horas da noite, não é nada profissional. Mas é um clipe dessa história. Os indicadores também estão na parede. A gente acredita que, igual a gente publica os indicadores, nós temos que colocar isso na intranet, nós temos que tornar a intranet de TI mais interativa. Quando vocês quiserem saber onde está o micro que eu pedi há 10 anos atrás, eu escuto muito isso. Luiza, faz 10 anos que eu pedi um micro, faz 10 anos que eu pedi algum recurso. A gente quer tornar transparente em que situação está isso na fila, para que a gente possa perseguir essa fila. E por que será que tem fila, né? Por que as nossas interconsultas têm fila alta? É porque realmente nós somos necessários para o funcionamento. A gente tem trabalhado em uma busca de uma solução dessas filas. Juntos, juntos, nós vamos achar o que é melhor para poder resolver isso. Eu acho que agora, mais do que isso... A história dos agradecimentos. Tem uma coisa que eu pratico muito, agora estou falando da Luiza, que é não citar nomes. Porque sempre atrás de um nome tem uma equipe por trás. Então, às vezes, a gente, na ansiedade do agradecimento, a gente acaba citando um nome ou outro nome e não valoriza as equipes que estão de bastidores. Então, os nossos agradecimentos hoje aqui é de uma forma generalizada. Eu só vou insistir com alguns itens. Por exemplo, a administração central atual, as administrações centrais anteriores, porque se nós estamos falando de 30 anos de TI, significa que nós temos muita coisa apoiada pela administração central. Com relação às administrações centrais anteriores, eu citaria o professor Prompt. Eu fui testemunha, nesses dez anos, de todo um... Menina dos olhos, igual é pro Dr. Sérgio, é do Dr. Prompt também a área de informática. Se nós formos buscar as outras áreas que, de alguma maneira, são parceiras, a área administrativa, a gente sabe o quanto é importante, por exemplo, pro projeto da rede, quando o rapaz da importação, acho que Daniel, atuou de perto para poder viabilizar a vinda dos equipamentos de rede. A gente sabe o quanto no GPPG, o Aldin, nos ajudou na argumentação para isenção de impostos. Enfim, se a gente elencar, nós vamos ter um conjunto. Não posso deixar de falar da comissão de prontuário. A professora Marisa, Hilda, Zé Ricardo, o quanto estão presentes. Então, é bem isso. A gente tem um carinho muito grande, porque a gente não entende que o GECIS é único. Ele tem um trabalho que irradia por todo esse hospital. A nível de agradecimento, os ex-coordenadores, de alguma maneira, a vinda deles aqui, para nós, é fundamental. A gente tem um carinho. Foi muito bom falar com o Sr. Arno, com o Martinez. Eu os conheci essa semana agora. O professor Zibes, não preciso falar, a gente é parceiro já há 10 anos. Enfim, e agora, por último, acho que já deu minha cota, né? De tempo. Por último, a equipe de profissionais do GECIS. Eu agradeço muito, muito a recepção que eles me deram desde abril para cá. Só que eu já me considero de coração do GECIS desde que eu vim para o hospital, em 98. Acho que é isso. Se vocês me permitirem, eu ler a missão do GECIS que foi redigida esse ano, pelo grupo. Missão do GECIS. prover tecnologia da informação com segurança, com agilidade e inovação. Atuando em parceria com as demais áreas para a realização da missão institucional. muito obrigada. Muito obrigada. Com a palavra agora, o presidente do Hospital de Clínicas, professor Sérgio Pinto Machado. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar os colegas da Administração Central que se encontram. Saudar a todos os presentes professores, chefes de serviços, funcionários de toda... Eu vejo esse corredor repleto de pessoas de diferentes áreas do nosso hospital. Isso já demonstra o quanto todos têm apreço por esse setor. E, por fim, saudar, especialmente, os construtores dessa história, cujo primeiro passo nós devemos ao senhor Arno Guedert. Segue-se o Mila Martinez, o Sérgio Zirbes, e, recentemente, a Luísa. Hoje, aqui, nós ouvimos muitas coisas tecnológicas, muitos avanços que hoje se comemora. Inclusive, até se diz que hoje estamos inaugurando uma nova fase, enfim, um novo patamar tecnológico do nosso grupo de sistemas. Eu preferiria chamar aqui de um evento alusivo aos 30 anos do grupo de sistemas. Porque isso, eu acho que coloca num termo mais concreto e mais real que a dimensão da historicidade. que é, talvez, uma das coisas mais importantes da pessoa, do ser humano, que é a sua própria história. A gente pode se entusiasmar, e com todo o direito, e com todo o vigor, com aquilo que hoje estamos, como dissemos, inaugurando. O que é isso? Mas nós não podemos esquecer que não foi hoje que esta grande obra se iniciou. Nós temos que, e isso, eu acho que cada um de nós tem bem claro e bem consciente que nós estamos aqui em mais um passo de uma trajetória que teve muitos e muitos passos, de uma jornada que teve vários comandantes, que teve vários marinheiros, que teve tempestades, calmarias, naufrágios, eventualmente, mas que com certeza absoluta chegou no dia de hoje de uma forma muito boa, muito bonita, enfim, bem, eu diria, sintonizada com aquilo que nós, com a imagem que todos nós temos na nossa instituição. Eu acho que hoje nós continuamos mostrando que, no campo da nossa responsabilidade como hospitado, hospitado universitário e público, nós estamos e continuamos lutando para sermos ocupantes de uma posição de vanguarda. e a tecnologia da informação, como todos nós sabemos, cada vez mais, e já falamos em cérebro eletrônico, em sistema nervoso, enfim, aquilo que, se a gente comparar o nosso objeto de trabalho que é a pessoa, nós sabemos que nós estamos falando da coisa mais importante, daquilo que integra, daquilo que comanda tudo, e, na dimensão das tecnologias, esta aqui assume, quem sabe, exatamente esta posição. A minha relação com a tecnologia da informação, que eu sempre fui um entusiasta e me considero responsável por algumas iniciativas muito importantes aqui, muito arriscadas, e que talvez por ter tido a aventura de estar aqui, quando foi batido o escanteio e o jogo terminou e coisa e tal, ainda posso ver o resultado final, eu acho que eu posso dizer que algumas decisões que a gente tomou no passado, elas foram corretas e certamente tem importância para que a gente tenha chegado ao ponto que chegou. A minha relação, como eu estava dizendo, com a tecnologia da informação, não é daquele sujeito que, eu sou quase analfabeto em matéria da prática de lidar com um computador, mas eu sou um entusiasta, e eu me lembro quando a gente resolveu encarar a questão dos indicadores gerenciais, foi, eu tenho bem presente que foi um movimento que eu fiz assim, mas na base da intuição, não aí, no caso, ressaltando a minha intuição, mas ressaltando a minha ignorância, eu senti que era por ali o caminho. E, enfim, acompanhado por colegas muito dedicados e muito competentes, a gente pôde transformar em realidade aquele passo que eu acho que foi muito importante. E que, como eu disse, foi mais um passo que sempre tem nos colocado na vanguarda dos hospitais universitários do Brasil. Ainda no ponto de vista desta aproximação da máquina com a pessoa, eu diria que a evolução tecnológica que nós tivemos aqui, ela certamente só foi possível e propiciou, por outro lado, uma evolução pessoal. Uma evolução das pessoas que lidam com esses equipamentos e instrumentos diretamente, e que hoje também podem ser considerados como técnicos da vanguarda aqui no nosso meio em termos de tecnologia da informação. Todos os dias estão mudando, todos os dias estão mudando. Na área médica, da saúde, todos nós sabemos que a cada dia se constroem novas perspectivas. E na área da informática, sem dúvida nenhuma, talvez seja a mais rápida de todas. Mas nós temos conseguido acompanhar esse ritmo, porque eu acho que aqui no Hospital de Clínicas já se estabeleceu definitivamente um apreço pelas coisas bem feitas, um apreço pela inovação, um apreço pela responsabilidade de um serviço de alta qualificação, um apreço por sermos públicos, porque nós podemos com orgulho dizermos que em nada nos envergonha sermos uma instituição pública. Isto que às vezes tem sido dito como algo, de certa forma, negativo, eu acho que nós somos públicos e de qualidade. Outra coisa que eu vejo ainda na dimensão pessoal de todo esse movimento, de certa forma até me repito, e isso se expressa nesse corredor de vida que está aqui à minha frente nesse momento, é a participação. Tudo o que aconteceu aqui incluiu pessoas. Um dos grandes avanços que o hospital fez na parte de tecnologia da informação foi a sua abertura, a sua democratização, no sentido assim, de maior participação das pessoas. Nós não somos uma unidade isolada, é algo que se espalha por todo o hospital, e que mantém todo o hospital na dimensão, enfim, em que lhe cabe. E certamente, eu estava, quando a Luísa começou a citar várias pessoas, eu tinha pensado que eu também estava com receio de citar nomes, porque realmente são muitos os que participaram, e todos participam. Isso é que eu acho mais fantástico. Todos têm participado em todos os níveis da instituição. Mas eu queria citar duas pessoas, e com elas, e através delas, e por elas, representar toda a nossa instituição do lado do usuário. que no nosso hospital, eu considero não o usuário, no sentido assim, daquele que simplesmente utiliza. O nosso usuário, as nossas pessoas aqui, são construtores de toda a nossa realidade de informática que aqui temos. Eu estou falando de informática porque estamos aqui, nesse momento, tratando disso. Mas, na verdade, eu acho que isso é uma característica de tudo o que se faz aqui dentro. Nós, os nossos usuários, são os autores de tudo isso. Então, eu queria, em dois nomes apenas, personificar, e pedir que todos se sintam representados, nesses dois nomes, que exerceram exatamente esse papel, o do usuário e o do construtor. que é a professora Marisa Kluke, e o José Ricardo Guimarães. Enfim, que acho que são duas pessoas que todos nós temos o maior reconhecimento, e sabemos que estão aí, e estão aí incansáveis, e cada vez mais a nos estimular, cada vez mais solicitando e propondo e provando, enfim, e fazendo com que, de fato, isto aqui não seja apenas palavras, mas uma muito, muito maravilhosa realidade. todos os que estão vestindo a camiseta do GECIS, hoje, aqui, eu acho que ela podia ser espalhada para todos que aqui estão presentes, como de resto, poderia se espalhar para todo o nosso povo do nosso hospital. E, para finalizar, enfim, o agradecimento que decorre do reconhecimento que eu pretendi ter feito antes, de que o que nós temos hoje se deve ao trabalho de todos, trabalho sério, o trabalho de quem pretende ser, e cada vez é, mais, o referencial público de alta confiabilidade em saúde, que é a nossa visão da nossa instituição. Muito obrigado. Agradecendo pela presença e atenção de todos, encerramos essa solenidade, e convidamos todos a visitarem a Mostra Tecnológica e as dependências do GECIS. Obrigada, bom dia. Agradecendo pela presença Agradecendo pela presença e as dependências do GECIS. Agradecendo pela presença